Você sabia? A alienação parental diz respeito à interferência abusiva na formação psíquica da criança ou do adolescente como a maneira de influenciá-los para que repudie seu outro genitor. É geralmente praticada pelo genitor guardião do menor e se desenvolve justamente em casos de disputa pela guarda dos filhos. Porém, é mais comum em relações conflituosas de divórcio ou separação, em que possa ocorrer desvio de condutas dos pais. De acordo com a Lei nº 13.431-17, quem pratica atos de alienação parental também pratica crime, podendo incorrer em penas de prisão preventiva ou por descumprimento de medidas protetivas garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Maria da Penha, dentre outras penalidades. Legenda Adriana Zanotto